Oi gente, que é a B? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um Skywardzinho marato, brau, cico! Então é o seguinte galera, eu vou entrar em uma partida e eu já volto e hoje eu estou com sorte. Beleza galera, entrei em uma partida, vamos ver se eu me dou bem nesse bagunçamento, olha, vamos lá. Ah, tá travando tudo aqui. O MC Central, é o seguinte amiga, vamos ser legal comigo, com a minha pessoa? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ir aqui para a ilha do lado, porque não tem nada pra fazer por enquanto, enquanto não der o tempo do meio. Vamos lá então, vamos de boinas, de boinas, de boinas, aqui, tomara que o cara não me mate. E tá travando cara, tá travando. E galera, eu vou comprar um PC novo, eu tô atrás de alguma loja pra fazer parceria. Falar assim, ah Bibi, faz com a Ship Art, Bibi faz com a Rockets. Eu tô tentando galera, mas não é tão fácil, você acha assim que tipo, chegou a 100 mil inscritos, consegue uma parceira legal? Não, a galera, eles não respondem. É complicado, é complicado. Eu não sei realmente como fazer uma parceria pra conseguir um PC, pra gente poder jogar melhor. Mas, eu tô tentando, eu tô tentando. E logo menos, nós vamos ter um PC legal pra gravar pra vocês. Nós, eu no caso, né? Porque não tem ninguém na produção. Eu queria ter alguém na produção, mas não tem. Não tem não. Vamos lá. Esse cara é inscrito? Esse cara é inscrito? Acho que é inscrito, hein? Ou ele simplesmente não é inscrito? Eu não sei, não sei se ele é inscrito. Caraca, tem um cara aqui que dá uma espada OP, hein? Tem um cara que dá uma espada OP, hein? Espadinha OP? Não é pra qualquer um. Vamos lá. Deixa eu ver do que que é a espada. Era o Chapnese 1. Beleza, tranquilo. Vamos ver se a gente encontra maçã ali. Ali, ali, maçãzinha. Beleza, tranquilo. De boinas. Aqui. Beleza. Eu acho que é inscrito, cara. Eu acho que é inscrito esse menino aqui. Se você for inscrito, é nóis. É nóis que tá. Vamos lá. Vamos ver se tem algum cara aqui. De boa. Galera, se vocês querem que eu continue trazendo Skywars aqui no canal, que eu continue, me avisa, por favor, porque eu preciso saber se vocês querem ou não, porque fica meio difícil eu descobrir sozinha, entendeu? Quer dizer, eu acabo descobrindo quando, tipo, vocês param de assistir e aí as visualizações ficam baixas. Mas eu preciso saber, por favor. Por favor, me falem. Ah, bebê, eu já enjoei de Skywars. Traz tal coisa. Pô, cara, você roubou meu peitor. Obrigada. Obrigada. Lindo. Lindo. Muito obrigada. Vamos lá. Cadê os caras? Cadê os caras? Vamos lá. Vamos lá. De boa. De boa. Vamos ver se... Eu acho que tem alguém aqui embaixo, cara. Não, é esse cara mesmo. Tá meio que indo pra ele a bússola. Cara, tá travando pra caramba. Não sei por que tá assim, galera. Porque renderização já tá no mínimo. Já tá no mínimo. Entendeu? Ah, tem um cara aqui embaixo, sim. Tem um cara aqui embaixo, sim. Que eu vi o Nick aqui. Tem um cara aqui embaixo. Opa. Olha, o cara tá tentando aqui. Pronto. O cara matou já. O cara matou já. Tranquilo, agora só tem eu, ele e mais o X-Gamer. X-Gamer. Vamos ver se eu mato o X-Gamer. Ou ele tá aqui? Não sei se o X-Gamer tá aqui. Né? Mas vamos ficar de boa aqui. Tranquilo. Cadê o X-Gamer? O X-Gamer, aonde você está, amigo? Não tá aqui. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver se está aqui. Não tá aqui também. Caraca, o X-Gamer tá... Não tá aqui, não. Não tá aqui, não. Vamos procurar. Mas não tô achando ele, não, galera. Cadê o último cara? Não sei onde ele tá, não. Acho que ele já morreu. Acho que ele já morreu. Ele tá expectando, não sei. Eu acho que tá bugado. Não faço ideia. Mas deixa eu perguntar pro cara. Vamos... Vamos pro PVP? Ih, meu chat tá desabilitado, cara. Tava desabilitado meu chat. Vamos lá? P, 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 final. 3, 2, 1, go, go, go. Vamos. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo o som. Tá valendo o som. Minha espada tem sharpness. Calma. Deixa eu ver. Aqui, tranquilo. A minha... O meu peitoral tá meio injusto de PVP, né? Tá meio injusto de PVP. Mas tudo bem. Opa. Opa. Vem cá, amigo. Tranquilo. Ele tá fazendo tipo uma torre. Mas eu não tava atrás dele. Mas tudo bem. Vamos lá. O cara tá muito bugado no Minecraft. Desculpa, galera. Mas a Mojang, ela tá com problema esses dias. E vocês estão vendo esse vídeo na segunda. Eu acho que é na segunda. Ah, eu acabei ganhando. Boa. Obrigada, XGamer. Você é zica. Ele tá com problema. Eu não sei. Eu tô gravando esse vídeo na... Dia 23. Então ainda tá com problema. Mas se eu querer, ele só vai sair dia segunda. Eu acho. Só segunda. Então ainda tá zoado pra mim. Mas desculpa. Vamos ver se arruma esse bagulho logo. Então vamos entrar em uma partida. Beleza, galera. Entrei aqui no mapa Pinacle. Pinacle. É isso. Não sei. Não sei. Não sei. Mas a gente veio bem até. A gente veio com maçã e espada de iron. Então vamos ver se a gente se dá bem. Eu gosto bastante desse mapa. Gosto muito desse mapa. Mua. Cara. Beleza. Ai, caraca. Tô levando fechado aqui já. Vamos fazer uma proteçãozinha aqui. De boinas. De boinas. Tranquilo. Tranquilo. Vamos ficar paradinho então aqui. E fazer uma proteção, cara. Proteção é tudo, né? Vamos lá. Falta 10, 7 segundos pra gente conseguir pro meio. Daí que a pouco, mano. Daí que a pouco vai ser GG. A gente vai lá pro meio. Vai matar geral. Vai matar geral. Enquanto a Enderpeel vai. A gente toma uma maçãzinha. E já vem aqui. Aqui em cima, né? Não sei porque eu vim aqui em cima. Mas tudo bem. Vamos lá. Oh, caí de um lugar muito alto. Oh. Fuck. Caí de um lugar muito alto. E a galera sempre vem aqui. Ok? Ok. Nossa, o cara tá fudindo já, velho. Ah, não. Tá travando tudo. Tá travando tudo. Tá travando tudo. Tá travando. Ô, jogo. Por favor, me ajuda. Vai. Pelo amor de Deus. Ah, o cara tá vendo atrás de mim agora. Ó. Essas travadas me atrapalharam muito. Sério. Que raiva de você, cara. Que raiva da sociedade. Cara, que raiva. Que raiva. Que raiva. Que raiva de tudo. O cara ganhou. Meu Deus, como assim? Só tinha tipo eu e ele na partida? Pô, obrigada. Que doido, mano. Beleza, galera. Entrei aqui no mapa. Anki no World. Anki no World. Anki no World. Vamos lá. Vamos fazer uma espadinha de... De Dilma's. Vamos. Vamos. De boa. De boa. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Aqui. Pronto. Já peguei duas. Dá pra fazer stick já. E a gente já faz a espadinha de Dilma. Beleza? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Para de querer me atrasar. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Ok. Calma. Opa. Aqui não dá pra ir pra lugar nenhum. Sei o que eu tô fazendo aqui, não. Mas tudo bem. Aqui também não dá pra ir pra lugar nenhum. Sei o que eu tô fazendo aqui, não. Mas aqui acho que dá pra subir, hein. Aqui deu. Aqui deu. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá pro meio, cara. Vamos lá pro meio. Mano, tomara que a gente consiga ir bem nessa partida, tá? Tomara que a gente consiga ir bem. Porque ir mal não é legal. Tá? Opa. Já entra aqui. Já fecha a porta aqui pra ninguém entrar. Já fecha a porta do outro lado também. É uma técnica boa, velho. É uma ótima técnica fazer isso. Opa. Opa. Tamo bem já. Tamo tranquilo já. Beleza. Vamos pegando tudo de bom. Até coisa de ferro. Tá? Vamos subir aqui. E vamos encantar a espadinha. Sharpeness 2. Boa. GG. Sharpeness 2. Ele é GG demais. Vamos sair aqui. E vamos tentar com esse cara aqui, ó. Tem um cara aqui que eu já vi. Vai lá, cara. Vai lá. Ah, o cara ficou na pontinha pra não morrer. Desculpa, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas tudo bem. Vamos lá. Ele botou água. Cara, eu odeio água no Minecraft. Sério. Andar devagar é muito chato. Muito chato andar devagar no Minecraft. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem um cara aqui. Vamos ver se eu já vou pra lá e já vou nele. Né? Calma, amigo. Eu só quero te matar. Depois eu vou embora. Prometo. Ai, meu Deus. O cara tirou muita vida. Tirou muita vida. Caraca, eu achei que eu ia morrer pra esse cara, hein. Eu achei que eu ia morrer pra esse cara. Não sei o que tinha acontecido, mas eu comecei a, sei lá, levar dano. Ah, o Minecraft tá tudo bugado, velho. Tá tudo bugado. Tá tudo bugado. Mas beleza. Tem um cara lá. Será que o cara tá fechado? Ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Tipo assim, ele falou. Não, pra que você ficar perdendo tempo tacando fechada de longe, né. Desde que eu vou até aí, você me mata com as suas próprias mãos. Foi exatamente isso que ele disse, né. Então tudo bem, né, cara. Já que você quer assim, vamos fazer desse jeito. Vamos lá. Ok. So much leg. I know. I know. I know. I know, friend. I know, friend. I know. I know. I know. I know. Vamos lá. Vamos então. Aqui. 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 Vamos aqui. Cadê o cara? É, ele tava lá em cima, né. É, ele tava do meu lado. Ele tava do meu lado. Ele estava do meu lado. Ele estava do meu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, tranquilo. Chegando. Chego, chegando. Beijo do que eu tô da boca. Rural. Ele tá alagado? Ele tá alagadão. Eu não posso fazer nada, né. Eu vou ficar aqui esperando. Não posso fazer nada, né. Mas beleza. Ganhamos, cara. Ganhamos essa daqui. E vamos ver se eu consigo ganhar mais uma. Vamos ver. Vamos ver, hein. Vamos ver. Na moral, vamos ver. Beleza, galera. Entrei aqui no mapa... Aquarium. É o nome do mapa? Aquarium? Eu não lembro. Não faço a menor ideia. Mas é um mapa muito legal de água. Apesar de eu não gostar de água no Minecraft. Fazer o quê, né? Vamos nesse mapa aqui. Vamos nesse mapa aqui. Tranquilo. Acho que eu vou aqui pro lado, cara. Eu acho que eu vou aqui no mapa... No mapa não. Na ilha do lado. Matar o cara. Assim, meio que eu acho que eu vou morrer. Porque minha espada é muito ruim. Sério. Espada de ouro. Não tira nada de dano, praticamente. Tá ligado? Não tira nada. E é bem difícil a espada de ouro. Mas, tudo bem. O cara tá com uma espadinha de pedra. Que já é bem melhor que de ouro. Pode, pode ter certeza. Espadinha de ferro. Já é bem melhor. Ok. Oh, deixa eu tentar combar. Deixa eu tentar combar. Combei, 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 combei. Já toma essa daqui. E ele ainda vai conseguir matar. Certeza. Ah, consegui morrer. Consegui morrer. Consegui morrer, bebê. Vamos lá. Tranquilo. Cara, só que tem um problema. A gente tá com pouca vida. E deu o tempo do meio. Eu acho que eu não vou pro meio, não. Acho que eu vou ficar aqui, ó. Acho que eu vou vir aqui. Fazer uma proteção aqui embaixo. Fazer uma proteção aqui em cima também. Pra ninguém nos matar e a gente dar uma recuperada na vida. E a gente tá com itens bons. A gente tá com itens bons. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no cantinho. Vou aqui no cantinho. E vou entrar aqui. Vou adentrar. Oh, que lindo, né, bebê? Maravilhoso. Ok. Eu não tenho peitoral. Eu só tenho capacete. Ok. Cara, se viesse uma maçã, ia ser ótimo. Ia ser ótimo uma maçãzinha pra gente nesse momento. Nesse momento difícil da nossa vida. Ok. Vamos pegar já esse baú aqui. Ok. Não tem nada de legal. Tranquilo. Cara, o que que tem aqui? Não tem nada também. Aquele cara ali, ó. Ele é o topo do meio. Por enquanto ele é o topo do meio. Apesar de eu estar melhorzinho que ele. Eu tô melhorzinho aqui, ó. Mas eu não quero pateta. Não quero pateta não. Porque vai chegar alguém, ó. Aquele cara que tá ali em cima. Ele vai me matar depois. Certeza absoluta. Se não me matar, ele vai vir pra cima. Ele vai vir pra cima depois. Oh, peguei. Peguei. Peguei maçã, hein. Peguei maçã, hein. Agora ninguém mata a gente, não. Opa, só a água. A água mata. A água mata a gente, com certeza. A água vai matar a gente. Se eu não tivesse feito isso daqui, né. Ok. Ok. Então fudimos a maçã e espada, cara. Agora a gente tá de boa. Agora a gente tá de boa. Já vou matar esse amigo aqui. Falou, amiguinho. Vai com os anjinhos. Cuidado com essa água. Se não vai virar espetinho. Pena que ela lava, né. Na música, mas tudo bem. Vamos lá. Ok. Ganhei, cara. Ganhei, cara. Mitei. Mitei. Na moral, na moral, na moral. Mitei. Eu fui na ilha do lado. Matei o cara. Matei mais um aqui. Matei. Cara, GG. GG. Na moral. Vamos então pra última partida. E vamos ver se eu mito na última também. Ó, galera. Última partida do vídeo. Então a gente vai ter que imitar, hein. Ó, os itens já não vieram muito bons. Então se a gente ganhar essa daqui, já vai mostrar sim. Que eu não importo o item que veio pra gente. Os mitos fazem de qualquer jeito pra ganhar, né. Aquelas bem, né, oferecidas assim. Ah, não. É porque eu sou mito. Eu sou mito. Mentira. É tudo brincadeira. Vocês sabem disso, né, galera. É porque se eu falar pra mim mesmo que eu sou mito, é uma autoestima, entendeu. É uma autoestima pra mim mesmo. É sério, de verdade. Ok. Ok. O cara tá descendo e ele vai colocar lava na minha pessoa. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Ok. Eu não vou deixar. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai com a cabeça aí pra fora. Aí. Quase que eu acertei o cara, velho. Quase que eu acertei o cara. Beleza. Vou fazer o seguinte. Explodir tudo a ilha dele aqui, ó. Beleza. Ai, caraca, caraca, caraca. Não. Nossa, eu consegui tacar o Derpill. Ai, ai. Caraca, mano. Eu dei uma leve coçada nas costas e depois eu fiz tudo. Beleza. Mas foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal. Foi, foi, foi legal, foi legal. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se favorece, se inscreva no canal que é muito importante. E acessem a minha loja que vai estar na descrição. Aqui, ó. Aqui na descrição. E é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou!